Oi, tudo bem? Vim aqui apresentar um ótimo produto pra vocês. É um produto da Banda União das Almas, CD promocional, com 14 músicas. Mentira! Música 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 Sim, mano. Música Música Boa, 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 boa. Eu fico com o baixo. Eu... Como é que? Eu sei, eu fico com o baixo. Eu sei o que é o baixo. Eu sei o baixo. Eu sei. Eu fico com o baixo. Eu sei. Eu vou ficar com o baixo. Eu vou ficar com o baixo. Não faz isso. Não faz isso. Vai para o make-off. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Oh, that's cool Tsss